De segunda a sexta, às seis da tarde, o Cidade Alerta traz as principais notícias do nosso estado. Esse é o programa da comunidade que o pessoal de casa faz questão de participar. Porque afinal de contas, a gente faz esse programa pra você. Boa tarde, Vanessa, a todos e todas ligados conosco. Pra todo mundo que está nos acompanhando no Cidade Alerta. Comente as nossas reportagens, denuncie, mande beijos, chame a família toda, vizinho, cachorro, gato, papagaio. A gente quer todo mundo. Mais notícia e mais informação você vê aqui no Cidade Alerta.